Humildade, respeitar o cara das antigas Porque tem vários aqui de verdade Respeitar os novinhos Porque os caras novinhos do trap estão conquistando coisas que o rap não conseguiu conquistar Mas eles abriram uma oportunidade Para a gente conquistar Tá vendo como um depende do outro? Um valoriza o outro É igual o ciência e religião Se juntasse o dor dava bingo Falei para vocês que nós viemos aqui para falar a verdade E a verdade é essa Eu vi brincadeira Vem outros podcasts com outros artistas O bagulho ficou até meio tenso Mas a verdade é essa